Ele ficava animado Meu, teve um cara chatão Chatão, mano, um maluco chatão Que ele ficou falando Ô, Rato, faz um vídeo aqui pro meu brother Aí, beleza Ô, agora faz pro meu tio aqui Fez um vídeo Na maior boa vontade, cara O Rato fez uns cinco vídeos pro cara O cara fez pra mãe, pra tia Não sei quem Não sei quem lá Mano, eu já Eu, que não sou ninguém, eu já tava estressado Pensando assim, malandro Vambora aí, né, velho Deixa o cara aí, pô Já fez uns vídeos aí pra você, mano, o que mais você quer Eu já tava ficando estressado Aí depois até comentei com ele Quando o menino foi embora, eu falei assim Caraca, velho Como você aguenta? Aí o Rato chegou pra mim Ele falou, falou, mano, pra mim isso aí não custa nada E às vezes pro cara Faz toda a diferença, e é verdade, cara E é verdade Então assim, a partir Você me ganhou, Rato Nesse dia Quando você Quando eu vi a sua atitude E eu vi o quanto você se importa Com os teus fãs Quanto você Você tem um carinho Não é à toa Que eles têm um carinho por você, cara Por causa que você É, cara O que que acontece? Eu Assim Explicando pelo meu Meu pensamento É Eu não tenho como quantificar Quantas fotos eu já tirei Quantos autógrafos eu já dei Quantos abraços Quanto vídeo Quanto tudo Mas aquela pessoa consegue quantificar Quantas vezes fez isso comigo Você entende? Sim, sim É único pra ela É único Então, mano Eu posso estar Puto E na maioria das vezes Eu tô puto Com alguma coisa Ou cansado Porque a gente é humano Entendeu? É Mas, mano Eu sei que se eu for puto Com aquela pessoa Pra ela vai ser uma experiência única Pra mim só vai ser mais um Entendeu? Então Eu não deixo isso É Eu não deixo isso se tornar um hábito Não pode ser Não dá Ah, por exemplo Meet and Greet Falando assim No meu trabalho mesmo A maioria das vezes Quando a gente vai num show Num evento A gente Dá a opção de Meet and Greet, né? Eu recebo por isso, inclusive Porque o evento vai lá E vende o Meet and Greet Meet and Greet, brother É 200 É 200 É 200 É 200 vezes 300, entendeu? Então, mano Eu tenho que ser A mesma pessoa que eu fui com o primeiro Tem que ser com o último E véi, cansa Cansa E cansa, mano Não tem essa Com máscara, então Eu me futia Eu me futia Pois é De passar mal, às vezes Não, eu imagino É evento no Nordeste Um calor da desgraça E olá de máscara, mano E, mano Assim Eu amo fazer evento no Nordeste Norte, Nordeste Porque o pessoal de lá é muito caloroso É muito carinhoso, né? É muito carinhoso E papo Cara, assim Sendo franco mesmo, tá? Evento de anime Vai a galera fedendo mesmo, mano Esqueça o Dorete em casa Por verdade, brother Por verdade É Às vezes tá passando um perrengue Por verdade O cara vai te abraçar Tu sente Tu sente Mas e aí, mano? Mano Isso é o ser humano O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou falar Ô, meu irmão Sai de perto Tu tá fedendo Não, eu não vou fazer isso, mano Eu nunca fiz isso na vida Na vida Mas acontece, velho Tipo O que eu posso fazer? Então, cara É isso que a gente passa Ah, porra É o pior emprego no mundo? Não Pra mim é maravilhoso Por quê, mano? Eu sinto o calor da pessoa Mano, eu consigo ver A animação da pessoa Lá na puta que parei da fila E tal E nervoso E juntando papel E pegando caneta E preocupado Quando tu chega a ver dela Ela não sabe nem o que falar Eu tenho que pegar Tem gente que eu sacudo Tem criança que eu pego E jogo pra cima Entendeu? Eu já peguei Criança Já joguei pra cima O pai ficou doido Não, não Pra tirar Mano É cada coisa que aconteceu comigo Em evento Eu lembro em Manaus Eu tava no palco E a mãe arremessou o filho Tira Você tem noção disso? Nossa, mano Tinha um alambrado E o palco A mãe pegou o filho, brother Pau Pai Mano, o moleque veio Que nem um míssil Caiu de peito no palco Caiu de peito no palco Levantou rapidinho E me abraçou, mano Meu Deus Eu fiquei Meu Deus, gente E aí Vem o segurança Eu falei Você vai fazer o que? O garoto acabou de voar Entendeu? Fui lá Mano, não Tira uma foto comigo Aí no meio da apresentação A gente começou Fui tirar uma foto com o moleque Vai lá, mano Acho que dê merda E a mãe Mano, a mãe jogou o filho Eu tenho quase certeza Que a mãe treinou Em casa Brother A mãe treinou em casa É doido, cara Pra você ver Por isso que eu amo Norte Não querendo assim Tirar o brilho Dos outros lugares do Brasil Claro, claro Mas, mano Essa de Manaus É uma parada que eu nunca vou esquecer Na minha vida O moleque voando Galera, não façam isso Não é pra fazer isso Não é pra fazer isso Aquele moleque poderia ter Mano, a mãe Claro Se ela errasse Dava pra ver que era salgadeira Braba Porque pegou o moleque Numa facilidade E jogou Ele jogou Mano, jogou assim Arremassou o moleque Uns dois, três metros Pra frente assim É louco Não Não é pra fazer isso Tem vários jeitos De você encontrar o ratão Fica tranquilo Ele recebe todo mundo Fica de boa Mas não faça isso Não saiam pulando Em qualquer lugar Mas assim Por favor É questão de Mano A gente passa por isso tudo Pra mim Tem que ser igual Primeiro e último Mano Eu não falo isso Pra parecer um bonzão não Não, mano Eu sei a diferença que faz Entendeu? Por exemplo Lá no Street Box Mano Assim que eu acabava Tentava atender todo mundo Ainda bem que era pouquinha gente Mas eu tentava atender todo mundo Eu sei, cara Eu vejo no seu No seu jeito No seu olhar O cuidado Que você tem Com essas pessoas E não é falso A gente sabe O que é falso O público sabe O que é falso É Tá ligado? Né Tem gente que saca No olhar, mano É porque, cara Ó Melhor foi o Dag Quando eu vi o rato Tremia Tadinho Meu Dag O maior Mega fã seu Ficou sabendo de você Na loja Meu Cara Doideira, né, mano? Nossa O cara O cara não dormia Quanto que o rato dormia? Não sei, mano Ó o outro aqui, ó Fã seu aqui também, ó Você só da Mr. Griggs com o rato Eu fiquei em choque Não sei se você lembra do Elvis Eu lembro Eu vi o trailer do filme Ó Toda vez que eu vejo O trailer do filme do Elvis Eu lembro dele Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza Que ele foi na pré-estreia Não, ele foi três vezes Três vezes? Aí, mano Aí, chat Vocês não tem ideia Desse maluco aí Eu nunca vi alguém Fã do Elvis Que nem ele O cara Ele tem um pedaço Do cabelo do Elvis Não é? É, isso Tem o peiteiro do saco Do Elvis lá É sério É sério, chat Ele tem roupa do Elvis Ele se veste do Elvis Roupa do mesmo costureiro Roupa do mesmo costureiro do Elvis Ele tem um pedaço De cabelo do Elvis Autenticado Mano, brabo Isso aí que é colecionador Pô A gente que coleciona videogame Não sabe o que tá fazendo, não É isso Ó a Gigi falando Já é da hora de segurança A Gigi foi lá no Eu vi, eu vi ela lá, mano Ela falou comigo Foi doideira aquele negócio Do Street Bot, mano Porque Tô colhendo frutos daquilo Até agora E correndo o máximo Pra fazer outro Entendeu? Você falou que vai ter outro Quero muito Assim Vou receber a notícia Essa semana ainda Se vai ter outro ou não Fiquem atentos aí Mas eu tô assim Desde quando acabou o Street Bot Todo dia eu entro em reunião Pra saber E organizar E tudo Porque eu quero fazer um bagulho Mais foda ainda Entendeu? Não, imagino, cara Imagino E cara Aquele Street Bot Foi um negócio insano Foi, velho Você escutava O barulho do Street Bot Em qualquer parte Do A&B Qualquer parte Que você tivesse Podia estar tendo É que a maioria das pessoas Estava vendo na live Mas mano Os caras botaram O alto-falante Então aquelas porradas De Quebradeira De tudo Mano Mano Tava indo Tava indo pra longe Não Tava indo pra longe Tava indo pra longe Os robôs quebrando E as pessoas chegavam lá E não entendiam O que que era Foi apresentado pra bastante gente Aquele esporte Cara, muito Meu, muito Esse é um outro lado Que eu te admiro muito também Você não tem Não tem medo de ir pra cima É Eu vejo que quando você Quando você vê Uma oportunidade É Mesmo Mesmo a galera É Às vezes Achando que não é uma boa ideia Que não vai dar Que não vai rolar Se você tá na sua mente Você vai pra cima É que, cara É O que que acontece Eu tomo muita porrada Por causa disso Porque eu tento fazer As coisas Que é completamente diferente Que os outros fazendo Ah, porra Vou fazer um jogo Qual o jogo? MMO Tu não vê ninguém fazendo MMO Então É muito arriscado O que eu faço Por exemplo O StreetBots Cara Assim Foram dois anos Tentando tirar do papel E muita gente Falando pra mim Cara Isso não Vai dar certo Eu falei Por que que não vai dar? Porque não tem ninguém fazendo Essa era a resposta Que eu recebi Porque não tem ninguém fazendo Porque a criação de conteúdo Hoje Ela é assim Se você for parar pra pensar Claro As pessoas Você tem que ir pro lado Você tem que ir pro lado Que tá Tanto que As plataformas Hoje Ela tem tipo Trend Você tem que fazer O conteúdo Em cima do trend Então vai eu Fazer batalha de robô Que ninguém tá fazendo Pra pegar visualização Com isso Meu amigo É muito difícil Entendeu? Se fosse em 2015 Seria Chupeta na baleia Mano Emplacar essa parada Furar a bolha Muito fácil Mas hoje em dia Não é Não é mais Não é mais Aí tem que ficar Tem que porra Tem que ligar pros amigos E aí Ô Flo Porra Vamos botar os robôs aí na mesa Vamos mostrar pra galera Eu tento furar a bolha Desse jeito Mas ainda é muito difícil Entendeu? Mas é É muito Acho que do que Do seu próprio perfil mesmo Você é o cara que Você é o cara que Assim Que se acredita Não tem essa de não Você tem um perfil É Muito parecido Até inclusive Com o próprio tiozão Que Que mano É Pega a diversidade Transforma em oportunidade Sabe? Eu acho que isso também É parte do seu sucesso Você Você não tem medo De ir pra cima Não meu Vão pra cima E você se dedica Pode ser que dê errado Pode ser Mas aí Pelo menos você não Fica se lamentando Que De algo que você não tentou Então Mas é muito Do que a pessoa acredita Não tem medo Não tem medo Obrigado.